Fala pessoal, tudo certinho? Eu sou o Ayrus Carves, no vídeo de hoje vou trazer um piano com pad para o Roland XPS-10 e tenho pedido, se esse vídeo bater 40 likes, eu vou criar um outro vídeo explicando como é que eu faço esses timbres, ok? Então se você quiser esse timbre do vídeo, é só se inscrever no canal, deixa seu e-mail aqui nos comentários que eu envio para vocês, ok? Bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. Amém.